Vamos simbora Daniel Cavazana, alô Brasília, Márcia Filomena, vamos simbora Seu olhar não nega quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber, vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua, tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, porque seu coração é meu Agora Cláudio Carrão, moral demais, tá ali Daniel Seu olhar não nega quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber, vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua, tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Isso é Cláudio Carrão Os grandes clássicos da música brasileira Passa por aqui Show!